E aí galera que acompanha os vídeos do canal, que é o HBT Allen, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E pra falar de dublagem, hoje nós convidamos o dublador do Berlim, de La Casa de Papel. Se você não assistiu a segunda temporada, nesse vídeo tem spoiler. Estamos hoje com o Thiago Guimarães. Tudo bom, gente? E aí? Pra começar o vídeo de uma forma diferente, Thiago, deixa aqui as suas redes sociais e manda um salve aí pra galera que tá assistindo o vídeo aqui no canal com a voz do Berlim. É isso aí, pessoal. Comecem a seguir o Instagram do Thiago Guimarães. Lá sempre vão ter algumas novidades sobre dublagem, sobre mim, Berlim e sobre a vida dele. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal do HBT Allen, tá bom? Do Herbert Allen, meu amigo. É isso aí. É isso aí. Não esquece de ativar as notificações ao se inscrever. E antes de tudo, Thiago, eu gostaria de agradecer em nome de todos os inscritos por ter aceito gravar esse vídeo e o vídeo anterior que nós fizemos, dos dubladores de La Casa de Papel, o Berlim é quase uma unanimidade entre os comentários. Inclusive, a sua dublagem foi bastante elogiada. Eu vou ler aqui alguns comentários. Ana Lívia. Berlim. A voz dele encaixou perfeitamente. Parabéns, Thiago. Evandro Luiz. Thiago Guimarães mitou muito. Fera. Todos são fera. Eu amo essa voz do Berlim. PQP. Alulu Coberó. Eu não assisto esse aqui. Foi sacanagem. O próximo comentário foi do Alisson. Todas as vozes são perfeitas, mas a do Berlim é top. Parabéns pelo canal. Valeu, Alisson. Esse dublador combinou muito com o Berlim. Muito bom. Sério. O dublador do Berlim é maravilhoso. Berlim é o melhor. Amo demais. Que voz, hein, Thiago? Arrasou. Essa voz do Berlim. Eu queria ter essa voz. Uma voz fria. Então foram vários comentários. E a pergunta que eu faço é o seguinte, Thiago. Você, quando recebeu o Berlim pra dublar, sabia que ia ser esse enorme sucesso? Você esperava essa repercussão? Não. Porque, na verdade, a gente sempre tá fazendo algum trabalho. E aí, quando chegou a série da Casa de Papel pra gente, a gente achou legal, achou bacana. Mas era mais uma série. E aí eu achei legal. As participações do Berlim eram bem bacanas. Desde o começo se mostrava bem diferente, né? Porque ele tinha uma pegada um pouco mais sarcástica, mais irônica e tal. E eu ia nessa onda dele. Ele me dava material, o ator, né? O ator me dava material. E eu embarcava na onda dele e ia fazendo. Nada de diferente do que eu já faço. Você já percebeu que no começo dos filmes de terror, sempre aparece um cara assim, bonitão como você, que a gente diz, esse não dura muito. Mas a gente falava, ah, legal, uma série. Mas não sabia que ia bombar desse jeito. Porque às vezes você fala, nossa, que trabalho bacana, ou então, que série da hora. E às vezes não vai pra Netflix, vai pra Fox ou vai pra TBS. E não tem nenhuma notoriedade. E é uma puta de uma série legal, mas que acaba bombando. Depende muito do marketing, depende muito da plataforma pra onde vai. Então não dá pra prever, infelizmente. Tiago, eu separei aqui algumas perguntas de alguns inscritos. E o Lucas LH9 perguntou. Como foi a escolha das vozes e como foi o seu teste pra dublar o Berlim? Na verdade, quando a gente é escalado, nem sempre a gente é escalado diretamente. Às vezes eles pegam a nossa voz que já tem de um outro trabalho e mandam pro cliente. E aí o cliente que escolhe a voz, né? Não necessariamente, no caso do Berlim, eu não fiz um teste pra ele. Eles tinham a minha voz lá no registro de algum outro trabalho. Mandou pro cliente a minha voz com mais de outros dois, eu imagino. Outras duas pessoas, outros dois atores. E combinou, calhou de ser aquela minha voz. E acontece isso muitas vezes. Muitas pessoas vieram aqui pra ouvir a voz do Berlim. E o Augusto Mohamed perguntou. Qual que é a frase que mais te pedem pra falar com a voz do Berlim? Ah, eu não sei. Eu nunca sei direito. O que eu sempre falo que eu acho bacana é aquela... Nós somos a resistência. Eu acho super bacana. Porque eu me identifico muito com essa frase. Eu e vocês somos a resistência. E também o Bela Tchau, a música, né? E quando ele também tá brigando com a Nairobi, e aí ele fala... Nairobi! Mas tem outras. Às vezes me falam, só que eu esqueço. Tem muita frase. Eu falo, puta, que frase que era mesmo que eu podia falar agora? E eu acabo esquecendo. Tiago, na pré-entrevista que nós fizemos aqui pro canal, eu descobri que você não sabia que ia dublar a morte do Berlim. Você descobriu no dia da gravação. Como que foi gravar a morte do Berlim? Eu não sabia que o Berlim ia morrer. Eu sabia que iria acabar. Eu não sabia que ele ia morrer. Acabar sem a participação, né? Mas na hora, foi muito forte, né? Porque ele se joga no meio das balas, né? Ele vai pra frente, né? Então ele fala, eu e você somos a resistência. Ele fala pra refém, né? Pra quem tá com ele lá. E aí ele fala, né? Eu fui muito filho da puta. Agora é a minha vez de... Aí pega e vai, né? Nossa, essa cena foi forte demais. E no fundo, tocando o Bela Tchau, né? Nossa, foi muito forte. Eu saí, eu lembro que eu saí do estúdio assim. Tipo, muito foda. Ele, pra mim, a participação do Berlim... Acho que é por isso que ele é tão querido, né? Pra mim, ele é muito querido. Pra mim, foi um grande marco. Nenhum personagem que eu dublei, nenhum, se iguala ao Berlim. Muito legal. Se eu morrer hoje, o Berlim foi o melhor. Então, Thiago, a terceira temporada foi confirmada pela Netflix. E o retorno do Berlim também foi confirmado. E como você espera isso? Como que você espera o retorno dele? Vivo ou em flashbacks? Qual que é a sua teoria? Eu acho que não vão ser flashbacks. Não vão ser flashbacks, porque senão não teria... Não teria por que ser a volta do Berlim. Nem precisaria anunciar, né? Então ele provavelmente vai fazer cenas. Vão ter cenas do Berlim, novas cenas. Eu acho assim, tem duas teorias. A primeira teoria é assim, que ele e o professor falam do Plano Chernobyl. Eu acho que de repente, é uma teoria, tá? O Plano Chernobyl pode ser alguém. O Chernobyl é um cara, porque todos eles tinham uma misticidade. Tanto é Moscou, Oslo, Berlim, Nairobi, Tóquio, Rio, etc. E Chernobyl seria mais alguém. Será que o Chernobyl seria um dos policiais infiltrados? E que ele estava com algum tipo de proteção ali no colete? Que falsificava sangue? E era um bala de festim? Será? Ah, não sei, não sei. O cara vai ter que ter uma boa desculpa pra ressuscitar o Berlim, né? Pra ele participar. E eu acho que, por essa notoriedade do personagem, todo mundo clama pelo Berlim, eles não seriam idiotas de não colocarem o Berlim nessa nova temporada. Agora, a outra hipótese que eu penso, uma coisa um pouco mais espiritualista, assim, do Berlim ficar, tipo, com um encosto do professor, um mentor espiritual do professor. E ficar falando pra ele, ajudando ele a pensar num novo plano, influenciando ele de alguma forma, assombrando ele de alguma forma, como se fosse uma consciência do professor. Também pode ser. Não sei. Agora eu tenho uma outra pergunta de um outro inscrito. Carlos Conrado perguntou, quais outros personagens você já dublou? Ah, o Jabu de Unicórnio, que é um dos que eu mais gosto. Sou fã da série dos Cavaleiros do Zodíaco. E o Jabu de Unicórnio, pra mim, é um marco de conquista. Vocês viram? Alguma coisa parecida com uma estrela cadente. Saiu da casa de Sagitário. Teve uma outra série também que eu fiz na Tempo Filmes, que é o Cirurgiões de Hollywood, que eu fiz o Dr. Ray. O Peer Genius foi uma série de uma temporada que foi, pra mim, também um grande marco na minha carreira, porque foi o meu primeiro protagonista de série. Passou na Universal, então foi muito bacana, foi um desafio, porque era um personagem que falava muito rápido, ele pensava muito rápido, e eu tinha que desenvolver o texto muito bem também, as articulações do personagem. Nos últimos seis anos, o médico observou uma desassociação de emoções, depois a diagnosticaram com depressão e depois com síndrome do intestino irritável. E no Power Rangers, eu dublei o Ranger Preto. Na série Dino Charge e Dino Super Charge, Super Dino Charge, eu fazia o Chase. Armadura X, ativa! Hora de te dar uma lição! Ataque espiral! Pra quem não te segue no Instagram, não sabe que você também dubla a Tia Lídia do Hotel Transilvânia. Pode dar uma parinha pra gente? A Tia Lídia, ela fala mais ou menos desse jeito. Ela está sempre atrás da Mavis, porque a Mavis, ela sempre faz tudo errado dentro do Hotel Transilvânia, e ela tem que administrar muito bem. Então tem que fazer tudo direito, Mavis! Mais ou menos assim. Agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. Se fosse pra escolher um personagem que você não dublou, qual personagem você gostaria de dublar? Personagem? Tem aquele programa que passa na Discovery, Roman Health, eu acho. O TLC, não sei. É Os Irmãos da Obra. O Alexandre Moreno. Porque eu admiro muito o trabalho do Alexandre Moreno, que é um dublador do Rio de Janeiro. Ele me inspira muito. Ele é uma grande inspiração pra mim. Eu acho que por isso eu gostaria muito de dublar Os Irmãos da Obra. Não tem nada disso, eu até sugeri um móvel. O bar seria aqui e a mesa de jantar aqui, somente imóveis. Pelo amor de Deus, eu disse que seria um móvel sem parapeitos e sem bancos. É exatamente o que eu disse que seria. Eu gostaria muito de dublar o Goku. Acharia maravilhosa. Acho que não. Mas é lógico que ele tem um dono, um dono, né? Ele já é dublado há muitos anos por um dublador e eu acho que eu super respeito isso. Mas se me perguntassem, com certeza, eu faria ele. E de filme, de longa-metragem dos Vingadores, um dos personagens dos Vingadores, quem sabe? O Capitão América. Isso é interessante. Tiago, mesmo conhecendo vários dubladores, tem algum dublador que você era fã antes de entrar no meio artístico e que você ainda não teve a oportunidade de conhecer? O Alexandre Moreno. O Alexandre Moreno, com certeza. Os dubladores não eram tão reconhecidos como nos últimos anos. Nos dias de hoje, Tiago, você acha que o dublador é reconhecido como deveria? Ainda não. Ainda não é. Eu acho que como a dublagem ainda tem essa coisa por detrás das câmeras, de ser a voz, de ser uma voz, ainda tem muita essa coisa de... Ah, meu Deus, um dublador, um dublador. Ainda é muito fechado esse mercado, né? Você não vê na televisão notícias sobre dubladores. Você não vê no video show notícias sobre dubladores. Dificilmente uma matériazinha aqui, uma outra ali. Mas você não vê, né, falando, ah, tipo, o dublador morreu. Você não vê, nossa, o dublador do fulano morreu. A não ser que seja, sei lá, um cara conhecidão, né? Mas você não vê, tipo, o dublador Valdir Santana morreu, o dublador do Homer Simpson. Eu não ouvi lá no jornal hoje falando nada sobre ele, né? Então eu acho que ainda tem muito ainda que ser divulgado e de ser reconhecido, né? O trabalho do dublador. Tiago, se fosse pra deixar um recado pras pessoas que odeiam a dublagem, o que você falaria? Eu não tiro a razão, algumas vezes, dessas pessoas. Tem muito trabalho de dublagem que é feito meio... O ator, você assistindo, às vezes o público não consegue dizer. Mas o trabalho do ator, do personagem, não é sentido. Eu vou dar mais uma vez o exemplo dessa dubbing company, que é onde eu estudo e onde eu trabalho. Toda vez que você chega, você senta na cadeira pra dublar, o diretor fala pra você assim... Ele tem uma sinopse. Ele te dá todo um conhecimento, um environment do personagem pra você entender. Mas você precisa entender mais ou menos o que tá acontecendo. E aí eu vejo, muitas vezes, alguns trabalhos que não existe esse envolvimento. O ator tá lá, é mais um trabalho. Vamos lá, vamos trabalhar. De alguma forma você tem que se envolver com aquilo, não pode ser uma coisa mecânica. Então, muitas vezes, o fã, o cara que tá vendo a dublagem, ele sente isso. Então, muitas vezes, eu acho que a dublagem não tem essa paixão por todos, é uma unanimidade por causa disso, eu acho. Antes de terminar o bate-papo com o Tiago, o dublador do Rio tem um recado pra gente. Quando as coisas complicarem, eu vou tá com você. Quando essa merda começar, eu vou tá com você. De peito aberto. Fala aí, beleza? Eu sou o Carlos Magno, dublador do Rio, da série La Casa de Papel. E tô passando pra deixar um grande abraço pra todos do canal HBT Allen. E pra você, Herbert Allen, um grande abraço. Parabéns pelo canal. E eu desejo todo sucesso pra você. Tchau, tchau. Bom, Tiago, pra gente terminar o nosso pequeno bate-papo, eu gostaria que você passasse novamente as suas redes sociais pra gente continuar acompanhando o seu trabalho, beleza? Então você pode me seguir no Instagram, no arroba tiagoartista, tiago com dois g's, T-I-A-G-G-O, artista. No Facebook eu tenho a minha fanpage, que é tiagoguimarães. Mas eu tenho essa fanpage, que é onde eu coloco todos os meus trabalhos, me comunico com a galera. E também tem o Instagram, que eu sempre tô fazendo stories e tal. E é isso. E agora eu queria te fazer um pedido especial pra matar a saudade aí do personagem Berlim. Você podia cantar um trechinho aí de Bela Tchau, o que você acha? Tiago, mais uma vez parabéns pelo incrível trabalho e foi muito bom falar contigo, meu querido. Abraço! E a gente tá aí, pra que daí vier. Não esquece de ativar as notificações ao se inscrever. Obrigado pela audiência e até mais. Até! Oi, eu sou o Goku. Então quer dizer que você ainda não se inscreveu no canal do HBT Allen. O que você está esperando? Anda logo, clique em gostei. É muito importante para o canal. Eu tenho certeza que você vai gostar dos outros vídeos. É isso aí. Até mais! E aí Tchau.